Bom dia! Como é que tá a sua energia por aí hoje? O que você anda aprontando de bom nesse final de semana? Hoje nós vamos dar uma dica de um filme muito legal, que eu gosto muito, que eu sou suspeita pra falar, porque todos os filmes que eu indico aqui são filmes que eu gostei de assistir, que eu acho que tem algum conteúdo que possa passar pra gente. Um dos objetivos que eu tenho com isso é mostrar que a gente possa entender também que pra gente ter diversão não necessariamente precisa ser algo destrutivo. Então a gente pode ter uma boa diversão, inteligente, uma diversão que construa algo de valor pra nós, né? A gente não precisa ficar, talvez, vendo, enfim, consumindo conteúdo que às vezes nos destrua ou que destrua outras pessoas pra que a gente possa se divertir. Ou muitas vezes conteúdo só inútil, né? Sim, às vezes é legal a gente ter aquele negócio assim, não quero pensar em nada, não quero ter que fazer força com nada. Mas a gente pode também começar a olhar as coisas dessa forma, né? Que a nossa distração, o nosso lazer, ele também pode ter algo de inteligente, ele pode ter algo que nos estimule e não simplesmente que vá nos tratando como se fôssemos burgos, né? Como se a gente precisasse engolir qualquer coisa e achar que isso tá bom. Então é mesmo uma forma, já que o que eu proponho aqui é uma mudança de estilo de vida é uma forma de sugerir isso pra que isso seja incorporado também, né? No dia a dia, pra que isso seja incorporado nas ideias, né? A gente não precisa consumir qualquer coisa, inclusive porque nós não somos qualquer coisa, né? Nossos olhos, nossos sentidos, nosso ouvido, nosso estado, ele molda também quem a gente é, né? Aquilo que a gente tem contato molda também quem nós somos, então a gente precisa realmente estar atento com isso, tá bom? Então, o filme de hoje, ah sim, antes de eu falar do filme, no finalzinho do vídeo eu vou falar sobre a promoção que a gente lançou ontem, tá? Se você ainda não viu, a dica pra você ter, concorrer a uma consultoria comigo, consultoria online, então de qualquer lugar do país você pode participar ou até mesmo de fora do país, então a gente vai ter consultoria online, no final eu vou falar um pouquinho mais sobre isso, então vamos voltar pro filme, tá bom? Então não perca porque você não pode ficar sem essa chance de ganhar essa consultoria, tá bom? Então o nome do filme é O Crespo do Amanhã, é um filme de uma ficção científica lançada em 2011, talvez você já tenha visto esse filme, é um filme na qual o tempo vira moeda, né? Então as pessoas quando fazem 25 anos elas param de envelhecer, e isso é muito legal porque é o que todo mundo quer, né? do mundo quer estar velho, conservado, quer ter, é lá no filme é muito engraçado que mostra assim pessoas de 100 anos, mas que com aquela aparência de 25 anos super conservada, né? Então aí inclusive a mãe, né, do rapaz, do personagem principal, super conservadora, ela fala, nossa, aí chama de mãe, você até fica assim como assim, né? Então você tem essa possibilidade, não, essa possibilidade não, né? Você vai parar de envelhecer quando tiver 25 anos, mas você precisa de ter tempo de vida, né? É como se o tempo fosse o dinheiro, então realmente assim, quando você faz negócio, se você trabalha por tempo e não por dinheiro em si, então você vai lá pro seu emprego, e aí o seu chefe te paga em tempo, então se o seu tempo zerar, você morre, né? Quando a pessoa tem o seu tempo zerado, ela morre, e aí o que que acontece? Tem gente que rouba tempo, né? Então tem uma crise naquele que sabe de passar tempo um pro outro, que é encostando os dois pões, e... Desculpa. E aí passa tempo de uma pessoa pra outra. É... E quanto mais você trabalha, mais tempo você ganha, e aí vai aquela dicotomia dos ricos cada vez mais ricos, e os pobres cada vez mais pobres, que é os ricos, eles fazem transações que eles ganham muito dinheiro, e eles têm a possibilidade de se tornar imortais, né? Então quanto mais tempo você tem, então isso quer dizer que você não vai morrer, então eles fazem uma transação que dá, sei lá, quantos mil segundos de vida pra eles, e aí eles podem ficar imortais. Já os pobres têm essa dificuldade, eles trabalham, 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 e ganham, sei lá, 24 horas só. Então eles precisam, eles entram naquele ciclo de precisar trabalhar sempre pra poder ter as próximas 24 horas, pra então trabalhar mais 24 pra ter as próximas 24 horas. E o que eu acho bem interessante nesse filme, trazendo pra nossa realidade, é que a gente sabe que a gente vai morrer, né? Como dizem, a única certeza que a gente tem na vida é que a gente vai morrer. Mas muitas vezes, a gente vai vivendo atropelado, como se só aquilo daquela, né? A gente pode viver tanto quanto esses pobres, como esses pobres que vão vivendo uma vida atropelada, como se fosse só aquilo ali, aquilo ali, e pronto, eu tô desesperada por algo agora, porque eu só tenho esse tempo, como se fosse essa ansiedade, essa insatisfação, essa até agonia mesmo, assim. Mas muitas vezes a gente vive como esses ricos, que acham que tem o resto da vida, assim, né? Imortais. Então vou ter 200, 300 anos, e a gente acaba não prestando atenção naquilo que a gente tá fazendo hoje também, por achar que a gente vai ter muito tempo, e enfim, não pensa como vai ser o nosso futuro. Talvez seja um convite a gente pensar um pouco melhor sobre como a gente tem gasto o nosso tempo, né? Qual o preço, qual o valor que a gente dá ao nosso tempo.